Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Notícia. A pesquisa com a este genial aponta o novo presidente do Brasil em 2023. Antes de iniciarmos a notícia, venho informar que o canal Márcio Novaes não apoia nenhum partido político. A nossa função é somente passar a informação. A notícia que está surpreendendo a todos é que o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, aparece liderando uma pesquisa feita pela Genial Investimentos e com a este consultoria divulgada nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Onde o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, aparece na segunda posição. Veja como está ficando as pesquisas no primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem 45% das intenções de votos. Jair Messias Bolsonaro do PL tem 23% das intenções de votos. Sérgio Moro do Podemos tem 7% das intenções de votos. Ciro Gomes do PDT também tem 7% das intenções de votos. João Dória do PSDB tem 2% das intenções de votos. André Janones do Avante também tem 2% das intenções de votos. Rodrigo Pacheco do PSD tem 0% das intenções de votos. Luiz Felipe Dávila do Novo também tem 0% das intenções de votos. Branco Nulo não vai votar tem 8%. Indecisos 5%. E para você, quem deve ser o novo presidente do Brasil? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto